Fala pessoal, boa noite aqui, vamos fazer mais uma análise Essas análises que eu fiz agora eu não aperei hoje, porque teve problema na plataforma Vou fazer essa análise do índice, que foi a única análise que eu fiz hoje Foi esse criadmo que foi pro pessoal Análise mesmo ontem, qual foi? Um gráfico diário, um índice, um gráfico diário O que foi que eu disse ontem um gráfico diário? Mas eu não analisei por aqui, analisei pela plataforma Como eu estou sem plataforma, aí fica complicado, não abre Mas eu vou apagar só isso aqui Vou deixar essa análise aqui Vou deixar só essas zonas de confluência É, ó, tem mãozinha pra amanhã Vou fazer o que? Vou traçar só esse aqui Fimbro do quênus de sexta-feira passado, tá pessoal Fimbro de quênus de sexta-feira passado, daqui cinco minutos Vamos lá Olha, eu disse Que ele fica da sexta-feira passada Que foi esse Eu disse antes Se chegar nessa região, tome cuidado Vai ser difícil de operar, tá? Amanhã o que pode fazer? Amanhã pode fazer isso aqui Chegou no zono de confluência Faz aqui o backzinho E pode voltar pra cá, tá, pessoal? Ficar aqui nessa regiãozinha aqui Não sei Ou pode amanhã amanhecer já Nessa regiãozinha aqui Confluência, né? Fica brilhando aqui, aí cai Aí pode fazer isso aqui E voltar pra essa zonozinha de confluência, tá, pessoal? Não vou projetar Alvos Da manhã Mas creio eu que ele possa dar uma alta amanhã Não sei, não vê Mas enquanto estiver nessa regiãozinha Tá? Esse fio vou ligar aqui A gente não tem muita coisa a dizer e fazer não Se amanhã aí pode vir buscar esse fundo Ou buscar esse topinho aqui Ah, esses aí são os altos Não tem muita coisa a dizer não Ó, agora eu tô abrindo agora, né? Amei hoje Perfeita análise de ontem, né? De um minuto, ó Mais de uma segunda Que tá no Profit e no Curso e no Curso e no Curso Ó Primeiro áudio ele chegou De um piloto de alta diária Se a gente fizer essa posição Ela tá feita faz dias, tá? Então vamos aguardar esses áudios aqui pra cima Na minha casa Ele passou Áudios maiores Um de uma hora Vamos ver o que tá acontecendo aqui Um de uma hora Um de uma hora ele tá nesse caixotezinho, tá, pessoal? E pegando essa zoninha aqui Que tá traçada aqui De resistência Não sei o que pode fazer Pode ser que ele faça Se que eu não ia Então, fizemos cá aqui em cima Tá? Ou continue fazendo isso aqui, ó Tá bom? Se ele cair Ele pode vir pra cá Vamos ver aqui, ó Fala um backzinho nesse caixote Deixa eu ver buscar esses áudios aqui, tá? Tá bom, pessoal? Um rapaz, esse peixe, isso Um minutinho aí Boa noite, meu amigo Luiz Tá subindo o meu gosto do programa Boa noite, cara Boa noite, cara Boa noite, cara Ó, no SPX Vou fazer isso aqui Eu só vou operar amanhã Acho que amanhã Por 24 horas Não sei Não lembro o que ele disse Tiveram uma Boa ideia de Se tiveram uma Boa ideia de Conselhar o meu cadastro Vocês acreditam na plataforma Minha assinatura Que porra foi essa? Porra foi essa Esse aqui foi o do Que é o SPX, né? Semanó Vamos ver aqui o diário O diário ele tá na mesma região Do que o dia de sexta-feira Tem muita coisa a fazer Pode ser que ele esteja No período de alta Ó Corre de até as retrações Pra depois Corre de até aqui Pra depois subir Tá 60 minutos aqui Fez alguma coisa hoje? Operei Operei De 11 e pouco da manhã Deu muito bom E agora tá? Agora Tarde eu tava com o Renan Não operei não Mas ele operou Eu dei um carro lá pra ele Esse Aquele É Aquela figura lá, cara Que se chama o nome Diamante Triângulo Fez duas, né? Diamante Foi o Diamante Diamante Ele tava com o computador E a gente tava Ele entrou Então ele deu bom pra ele também E o triângulo Que foi perfeito Bateu no alvo O triângulo foi massa Mas eu já tinha saído do escritório Tava dirigindo Fora, né? Mas é isso mesmo É SPX só na consumização Sim, amanhã eu pego mais O mercado tem todo dia, tá? Luiz, me tirou uma dúvida Pronto Perfeito Esse retângulo que você fez Me tirou uma dúvida Quando ele tá nessa parte De acumulação de preço Ele tende a romper Pra onde tá indo a tendência É isso? Pra onde ele quer Ah, entendi Eu pensei Eu ficava mais a favor da tendência Mas é pra onde ele quer, né? Não, ele pode fazer a reeleção A tendência E dar continuidade A tendência vigente, tá? Do jeito que tá aqui De uma hora Seu dia com somidade Esperar Tá? Aqui tá no breakout Vem pra cima Dá média de 200 De 20 Vem pra baixo Vem pra cima Vem pra baixo Vamos aguardar, tá? Mas tá aqui, ó Rompeio Faz pro back Aqui entra Oi A Oi Eu tinha traçado Aqui ontem Ó Essa bandeirinha, né? Ó Fechou na bandeira, né? Que foi que eu fiz Ó Tracei aqui a bandeira Quase que chegaram No meu primeiro alvo Né? Mas amanhã chega, tá? Deixar esses mesmos Alvos pra o outro Tá bom? Vamos ver qual é o próximo Petrobras Petrobras Ele tá na acumulação Tá? No triângulo Ó Gap de fogo Eu vou todo pra acumulação Então não 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 Diamante, né? Isso aqui eu vou fazer assim Eu vou tirar esse diamante E tá me mostrando o quê? Tá me mostrando que Isso aqui tá assim agora Ó Tá? Pessoal Tá pessoal Tá na Uma Consolidação também Pode ser que amanhã ele faça isso aqui Ó Vamos ver Se ele sai dessa Consolidação Vou fazer isso aqui pra cima Tá? Pode fazer isso aqui pra baixo Tá? E os alvos São esses mesmos Alvos aqui Tem que ter esse pivôzinho aqui Pode ser Tô pra cima Como pra baixo Esse pivô Tá próximo Via vareira Ó A gente tá assomando aqui Ó Não foi uma bandeirinha Poderia dizer Pode ser uma bandeira de alta E vai buscar 16.83 Ou um padrão De quentes Que irá buscar o retorno Como é a linha de retorno Aqui a linha de retorno Ó Praticamente veio, né? Ela tentou com o gapzinho de baixo Show de bola Sempre os mesmos altos Vou deixar ele aqui Nesse canal Ainda aqui Não foi projeção minha não Parece que o mesmo projeção Se for a próxima Banco do Bradesco Banco do Bradesco Ó Ele disse que ontem Ele faria uma correção Tá? Como foi essa correção Ainda tá na mesma correção Ó Tá? Puxa Mesmo correçãozinha de 50% Provavelmente vai subir pra cima Pra cima Vai romper pra cima Subir pra cima é ótimo, né? Deixa essa mesma retinha aqui, tá? Ou então Ele pode estar fazendo um T Ele pode estar fazendo aqui Uma acumulazãozinha de preço, tá? Vai fazendo uma base aqui Acumulativa Pra depois fazer o que? Para Vai romper pra baixo, né? Vem pra cá Vem pra cá Vem pra baixo, tá? Se bem que a distância médica De 200 que tá subindo Nessa mente Eu não vejo Aqui nós estamos Uma trap zone Pode romper Tanto pra cima Ou pra baixo Isso que eu vejo aqui Ele está No trap zone Pode limper Para cima Ou Para baixo Briga Entre A MM20 E MM200 Tá, pessoal? Isso aqui, ó Média de 20 Média de 200 O que é uma trap zone, Rui? Média de 20 Média de 200 Ele está No meio de uma trap zone O que é trap zone É quando ele está No meio Entre as duas médias A de 20 A de 200 Tá? Então aqui ele romper Ele vai dar continuidade É isso? Sim, ó Ele vai fazer pro back, ó Tá aqui, ó Fazer isso aqui, tá? Aqui ele romper Aqui a média que ele romper Ele vai dar continuidade, tá? Qual é o próximo? Qual é o próximo? Aqui ele está fazendo a correção, né? Aqui ele está fazendo a correção, né? Como é que a gente vai ver Essa correção aqui, ó Tá? Segura até os 50 Creio eu que ele não seja um bandeiro de alto, tá? Vou apagar isso aqui Creio eu que isso aqui seja assim A gente vai fazer uma correção Tá? Pra depois ele cair Se ele cair, ele vem buscar esse fundo, tá? Ou então ele pode vir buscar essa outra Projeção aqui Tá bom? Porque eu consegui romper embaixo Na média de... Na retracemento do outro E se não é legal não Então pode ser aqui, ó Se for um bandeiro, mas não Não é bandeiro de alto Se for, é outra coisa Bandeirinha de alto assim, tá? Mas eu não vou se dar com bandeiro de alto Porque rompeu aqui o mesmo Pode fazer também isso aqui, ó Se ele vir aqui amanhã pra baixo Corrigir pra cima aqui Pode ser isso aqui, ó Amanhã a gente vê na cima Tá, usa Se confirmar o rompimento Se confirmar o rompimento O retângulo Vai buscar alvos maiores Pode materializar dentro do caixote Foi o que aconteceu? Materializou dentro do caixote Conseguiu romper o caixote Segurou nessa retração aqui Né? Nesse alvo aqui de fio Que alvo foi esse? Isso aí não Vamos fazer aqui alguma coisa Então eu sou um pra esse bicho aqui Pra quem tá no caixote Tá? Isso aqui eu vou apagar, né? Que é a intimidade do caixote Ele não pode fazer isso aqui Sempre esperar pro bicho, tá, pessoal? Tá? Vou aqui pra cima Isso aí Sai do caixote Alvo pra ele Vou tirar esses exercícios Nívelzinho aqui Alvo, eu vou traçar Esse alvo aqui pra cima Mas fica complicado Vou traçar tipo ele pra baixo Pra cima fica até complicado traçar Aqui tem uma apresentação Mas eu não sei se é só o meu Como é que é? Oi E já esses alvos pra baixo Não escutei, Adriano E esses alvos pra cima Pronto Nesse pivot de alto Qual é o próximo? Bitcoin 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 Perfeição Não foi, pessoal? Arrumpeu o triângulo Bateu justamente no nosso alvo, tá? 100% Perfeito, perfeito, perfeito Continua essa projeção aqui Porque ele pode vir pra baixo aqui Eu Isso aqui eu não vou projetar Porque isso aqui é na hora que a gente faz nossas almas, né? Até limpar isso aqui Isso aqui é da nossa almas E o último aqui foi esse Bitcoin ST também Não que eu fiz projeção de alvo Vamos fazer só uma projeção de alvo aqui Perfeito, ó Até no terceiro alvo corrigiu, tá? Eu pedi pra ver o papel BDI3 Bom, eu pedi pra ver o papel BDI, é... como é? BID... BIDI3, né? Isso aqui tá derivando pra cair, tá? Pronto Pessoal É... Nossas almas já já começam Isso aqui foi só uma analisinha pra ir pro YouTube Beleza? Se vocês quiserem ficar aí no link É com o seu mesmo link, tá bom? Até daqui a pouco Tchau 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 Tchau